Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando aqui nossa semana. Vamos falar agora um pouco desse cara aqui, um dos melhores Classic Physics, Terence Ruffin. Saiu um vídeo bem interessante, com posicionamentos bem interessantes do Ruffin aí no canal dele, é um behind the scenes do Olympia, então ali ele mostra os últimos dias dele em direção à Olympia, mostra o dia do palco, como que ele foi, o que que ele fez, o que que ele comeu, como que ele se sentiu, até como ele se depilou, apareceu lá. Pra você que tem curiosidade aí, apareceu indo uns ângulos meio esquisitos ali. Ele falou que assim que ele entrou nas prévias pra se apresentar, ele já não tava se sentindo bem, já falou assim, pô, meu físico não tá legal, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa de errado. Ele também falou que ficou desapontado por não ter tido a chance de ser comparado com os caras do topo ali nas prévias. E logo depois ele saiu do palco, pediu feedback da arbitragem, os caras falaram assim, ó, vem um pouquinho mais seco à noite, é o que dá pra fazer, não sei se tem muito o que fazer mais do que isso. Nas finais ele voltou, ele melhorou, mas não foi o suficiente, vocês lembram aí muito bem. Ele falou que se sentiu assim no primeiro show dele como profissional, que ele falou assim, cara, eu esperava que eu fosse ir muito bem e acabei ficando em último. E no final das contas isso aí me deu muito mais motivação pra voltar melhor ainda no próximo show, é assim que eu tô me sentindo. Falou também que não tá bravo, não tá com raiva, ele só tá desapontado. Mas ele entende como o esporte funciona, ele falou assim, tô nisso há 10 anos, já vi gente muito boa e muito mal. Já vi caras fantásticos aparecendo do nada, é assim que as coisas são. E nesse vídeo ele também dá um pouquinho da opinião dele ali sobre esse lance das pessoas ficarem falando que tão premiando só os caras altos, tão deixando os baixinhos de lado, olha só. Achei legal ali a posição dele, o posicionamento, não vou me fazer de vítima, é o que é, vou trabalhar duro porque é o que eu tenho na mão, vou ter que trabalhar com o que eu tenho. É interessante, mas não acho que seja as pessoas querendo que ele se vitimize, eu acho que são feedbacks da arbitragem. A arbitragem tem dito isso, que os caras mais altos, por terem um frame maior e serem maiores no palco, etc, acabam tendo uma vantagem. Essa é a justificativa pela qual o Busted vem vencendo, essa é a justificativa pela qual Ramon e o Urs Kalesinski vem aí sendo tido como os caras que podem ser os próximos campeões. Tem também aquele lance lá da altura, a galera tem falado, né, que surgiu aí, né, a categoria mais alta ali, sobe demais o peso, cara, desde quando foi criado lá em, faz tempo, cara, 2010, 2011, quando a federação nem era dividida ainda, era bodybuilding clássico ainda, o limite era menor, não tinha profissional do bodybuilding clássico, era só amador. O limite de peso ali já era meio esquisito, já não, esse lance de relação já não era muito bem feito aparentemente. Vale lembrar também que depois de alguns anos que a Classic Physique tava no profissional, foi instaurado lá um aumento do limite de peso de 5 libras para todas as categorias de altura, quer dizer, não importa se cara era baixo ou alto, aumentou 5 libras, então assim, já não faz sentido faz um tempo. Mas sobre o lance das categorias mais altas aumentarem mais, cara, pra mim faz sentido porque, imagina só, a gente mede a altura, mas quando você pega um atleta, imagina uma caixa, lógico que o cara não é uma caixa, mas além da altura o cara tem a largura, tem a profundidade ali de trás pra frente, então ele ocupa um volume no espaço, vamos dizer assim, ele tem uma medida tridimensional, não só de altura. Então a gente tem uma progressão linear aí da altura, de 1 em 1 centímetro, vamos dizer assim, mas a gente tem essa progressão de volume ocupado no espaço pelo atleta, que é uma progressão geométrica, então ela vai se descolar muito, então conforme a altura vai subindo assim, o volume ocupado vai subindo mais proporcionalmente, por isso que a categorias mais altas tem que ter aí, teoricamente, um aumento maior. Ah, mas medem só a altura, porque então não medem as três dimensões, cara, porque a altura dessas três dimensões é a mais simples, fácil e rápida de ser medida, e mesmo assim ela dá muita confusão. Mas isso aqui é só uma teoria minha, vamos pro próximo assunto. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopowder 10 da Growth. O Aminopowder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs que vão destravar a sua síntese proteica. Ele acelera a sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopowder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, hein, essa aqui é uma adição e tanto pra você aí, que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Saiu um vídeo no canal da Muscular Development, inclusive saiu meu vídeo lá ontem, cara. Tô tentando explicar pra galera lá como é que tá acontecendo na cena brasileira. Vídeo interessante, vai dar uma moral, o vídeo tá em inglês, mas tem na gente em português. Então, cara, pra quem curte bodybuilding aí, pra entender um pouco como os gringos estão vendo a gente. E saiu um vídeo, uma entrevista aí do William Bonack pro Giles Thomas, que é meu parceiro lá de Muscular Development, o maior jornalista europeu de bodybuilding. E, cara, a gente percebe ali pela entrevista que, mano, talvez o Bonack tenha tomado aí a pior decisão, uma das piores decisões da sua vida é ter entrado nesse Arnold. Logo após o Olympia, ele não tava se sentindo muito bem, já tinha vindo lá o convite pro Arnold. Ele falou assim pra organização, cara, eu vou fazer meus amigos de sangue aqui. Se eu não tiver bem, eu não vou subir, eu não vou competir. E tava tudo ok, tirando uma inflamação nos rins. Teoricamente, o Bonack diz que ele precisaria estar tomando uma medicação pra tratar isso aí. Mas não tá fazendo, porque ele tá em preparação pro Arnold. Se ele tomar a medicação, ele disse que uma coisa corta o efeito da outra, então não adiantaria nada fazer. Ele tá só mandando mesmo ali os suplementos, né, cara? Os ergogênicos. A única coisa que ele tá fazendo ali pra segurar um pouco a onda é que ele tá evitando de tomar os orais, tá mandando só injetável. Ele também revela que o plano inicial não era competir no Arnold, porque ele tava super confiante que ele ficaria ali entre os cinco primeiros do Olympia, e lembrando vocês, os cinco primeiros do Olympia ganham vaga automática pra 2023, mas ele não ficou, ficou em nono. Ele falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Tô meio pronto aqui, o Arnold é meio perto, vou pro Arnold. Vocês podem perguntar, cara, não sei se faz muito sentido ele fazer isso, porque o cara ficou em nono no Olympia, vai enfrentar a ascensão dada, que ficou em sexto, o Nick Walker que ficou em terceiro, o Andrew Jack que ficou em oitavo, o Big Remy que ficou em quinto. Sem falar no Clarida, além de tá competindo com problema nos rins e não poder se preparar como ele deveria. Qual que é a chance dele ganhar e conseguir a vaga? Mas a gente tem que lembrar que a primeira lista ali, a hora que ele foi convidado e teve a primeira lista, tinha só o Samson Dauda, sexto lugar no Olympia, que tava ali, e possivelmente o Bonac crepiamente que ele é capaz de vencer o Dauda. Por isso que ele aceitou competir. Depois foram entrando na galera, ele não tinha mais como sair. E agora, com tantos novos nomes na lista, a vitória no Arnold pro Bonac parece virtualmente impossível. Cara, acho que ninguém acredita, ninguém coloca ele como campeão. Teria que acontecer muita coisa, mas muita coisa pra ele ser campeão desse Arnold. Por isso que eu disse que essa talvez tenha sido a pior decisão da vida dele, porque vai gastar uma preparação e a sua saúde em um show que não vai trazer muito retorno pra ele aí, que possivelmente vai colocá-lo com mais uma posição, mais uma colocação não tão legal, e que vai acabar colocando ainda mais pressão nele para o resto do ano. Quero muita opinião de vocês, comentar aí no próximo assunto. Falando aqui um pouco mais da temporada lá de Florianópolis, que tá causando tanto alvoroço aí, né? Foi a vez do Horst mostrar a casa dele, os caras tão mudando. Ontem chegaram os carros dos caras. Então, assim, realmente, vai ser uma temporada. Não vai ser quatro, cinco semanas. Vai ser alguns meses que os caras tão aí. Ele até fala em receber família, ter um quarto extra. Horst também diz que tem que ir pra São Paulo aí a cada dez, quinze dias, que tem negócio lá. Então, vamos ver como que eles vão gerenciar tudo isso aí. Mas o ponto de destaque nesse vídeo é a declaração que o Horst dá sobre o Ramon, suas poses e seu físico. Olha só. O Ramon já tá tranquilo lá, já fez o cardio. Aí, hoje, a hora que a gente for treinar também, com certeza, já vamos fazer umas meia hora, quarenta minutos de pose, que nós estamos arrancando o couro. As poses do menino estão afiadas. Já falei pra ele, mano, chegando em Floripa, vamos fazer um vídeo de pose. Porque, mano, já é outro físico desgramado. E a gente sabe, né, cara? Ele fala outro físico. Realmente, o Ramon muda muito rápido de semana pra semana. Tem muita gente falando assim, ah, essa mudança vai revirar a preparação do Ramon. Cara, eu não sei se vai, tá? Ele já fez essas viagens aí outras vezes. Os caras estão acostumados a viajar. Claro que ficar em casa, ter uma rotina, acaba sendo muito melhor. Mas eles, tirando esses dias de mudança, eles acabam criando uma rotina ali. Tá todo mundo criando um ambiente muito promissor. Tá todo mundo se esforçando pra criar um ambiente ali muito positivo no sentido de treinos. E, obviamente, que esse Arnold Classic para o Ramon, em termos de carreira, é muito importante. E para o Max também, né, cara? Em termos de posicionamento, de estratégia, é muito importante. Eu não acho que eles tomariam uma decisão que fosse atrapalhar ou prejudicar um pouco o andamento desse projeto aí. Vamos continuar acompanhando pra ver. E eu quero a sua opinião sobre tudo isso aí. A gente pode esperar um Ramon diferente? Mesmo o Royce que tá desejando? Comenta aí pra mim. E, somente pra vocês aí, vagas da consultoria aqui com a gente de fevereiro estão abertas. Eu vou deixar o link na descrição. É o primeiro link pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui e já volto com mais vídeos. Valeu!